E aí pessoal que acompanha o CliqueTênisDeMesa.com.br Tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui com o suporte de rede de tênis de mesa importado da Procopio Mas antes de começar a falar sobre esse suporte, essa redinha de tênis de mesa Eu gostaria de pedir aquele like e que você se inscrevesse aqui no nosso canal Para receber mais vídeos sobre o tênis de mesa e também sobre o Ping Pong Pessoal, esse daqui é um suporte bem legal Porque ele tem um preço extremamente acessível pela qualidade do suporte Ele é muito bacana porque ele é um suporte feito em aço e ele já é pintado Ele também tem essa função de levantar e abaixar o pote Então você pode guardar ele em um local bem pequeno porque ele consegue se desmontar Ele tem um sisteminha de rosca para que você possa colocar na mesa e prender o que é muito tranquilo E uma coisa muito bacana é que além desse suporte ser extremamente fácil de montar A Procopio já mandou ele com um manual que ensina passo a passo o que você precisa fazer Para conseguir deixar o seu suporte pronto para jogo A redinha dele tem um padrão oficial de medida Então ela vai caber em qualquer mesa que tenha um padrão oficial de medida Aprovada pela ITTF sobre o regulamento da ITTF Então se a sua mesa tem a medida oficial é uma redinha que vai funcionar muito bem Lembrando que essa daqui é uma redinha em nylon O que é muito bacana também Então galera, se você quiser saber mais informações sobre esse suporte Sobre essa redinha aqui de ping pong Clica no link que a gente deixou aqui na descrição desse vídeo E confere tudo lá na nossa loja virtual Se você gostou do vídeo deixe o seu joinha Se inscreve no nosso canal Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais E principalmente convide seus amigos para praticar o ping pong Porque é um esporte muito divertido e muito bacana de ser jogado Muito obrigado, eu fico por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Até mais